É tempo de viver longe do aluguel em uma localização privilegiada no Parque Jatai. Venha morar cercado de tranquilidade e comodidade em uma das regiões que mais cresce e se valoriza em Votorantim. Descubra um novo refúgio de qualidade de vida em APs de dois quartos, com opção de área privativa, vaga de garagem, espaço de lazer e segurança de condomínio fechado. Aproveite o subsídio de até R$ 55 mil do programa Minha Casa Minha Vida. Saiba mais no 0800 7289000 ou acesse mrv.com.br.